Sim, não vale a pena utilizar o cartão do Nubank. Mas como assim se todo mundo ama o Rochi e utiliza ele? E atualmente ele é o sexto maior banco em número de correntistas. Mas, infelizmente, ele não entrega todos os benefícios que os concorrentes estão entregando. E nesse vídeo nós vamos mostrar pra vocês opções sem custos e ainda melhores, que entregam benefícios e até dinheiro de volta pela sua utilização. Sim, trabalhar com o Nubank é muito bom. O aplicativo funciona muito bem, o cartão de crédito não cobra nada de tarifa, o dinheiro parado na Nuconta rende 100% do CDI, mas, na real, os benefícios do Nubank param por aí. Claro, se nós compararmos há dois anos, pelo simples fato do Nubank ter uma conta que rendia 100% do CDI, uma conta que não cobrava tarifa e um cartão de crédito sem anuidade, isso gera um grande diferencial. Mas o tempo passou e hoje nós temos outros bancos digitais que também oferecem esses produtos e serviços, que seria a conta e o cartão de crédito, sem custo. Porém, ainda, eles dão benefícios na utilização do cartão de crédito. Mas antes de nós explicarmos aqui pra você o porquê que o Nubank ficou pra trás, lembra já de deixar o like nesse vídeo e conferir se você já está inscrito no nosso canal. Então, se você não está inscrito, se inscreve, ativa os sininhos das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo nosso. E vamos direto ao ponto. Existem dois fatores que estão deixando a utilização do cartão de crédito muito interessante. O primeiro seria o programa de pontos, ou seja, os pontos. Onde você pode acumular esses pontos, pode transferir pra companhias aéreas, você pode viajar ou até mesmo trocar por dinheiro se você desejar. E o segundo fator seria o cashback. É isso mesmo, você utiliza teu cartão de crédito e sobre todo o valor da fatura, você recebe um percentual de dinheiro de volta direto na sua conta. E hoje em dia nós já encontramos plataformas digitais e sem custo que oferecem esses cartões de crédito, ou com programa de pontos, ou com programa de cashback. E é nesse ponto que o Nubank falha, porque ele oferece sim um bom cartão, sem custo, porém também sem nenhum benefício. E se você souber utilizar esses pontos, ou mesmo ter direito a esse cashback, isso pode representar muito dinheiro no seu bolso no longo prazo. E já aproveita e comenta aqui, você utiliza e gosta do Nubank? Ele atende as suas necessidades? Comenta aqui embaixo pra gente saber a sua opinião. E é claro, se a gente falou que o Nubank parou no tempo com seus benefícios, nós temos que entregar a solução pra vocês, né? E sim, a gente trouxe aqui duas opções de cartão sem custo, que trazem benefícios, e uma opção que tem um custo se você gasta um valor um pouco maior aí no cartão de crédito. E a primeira opção que nós trouxemos aqui é o cartão do Banco Inter, que ele já entrega cashback sobre o total da sua fatura. Ou seja, ele já te entrega um valor de volta sobre aquele valor total que você gastar no seu cartão de crédito ao final do mês. E pra facilitar aqui, pra que você entenda melhor, eu vou listar qual o valor que esse cashback em percentual entrega pra cada tipo de cartão que o Banco Inter oferece. O cartão mais simples do Banco Inter, que é o cartão Gold, ele entrega 0,25% sobre o total da sua fatura. Na próxima linha vem o cartão Platinum, que entrega 0,5% de cashback sobre o total gasto na fatura. E por último, o cartão Black, que entrega 1% de cashback. E você pode até estar fazendo algumas contas agora e pensando, mas eu gasto mil reais por mês na fatura do meu cartão. Então se eu tiver o cartão Gold, eu vou receber de volta 2,50% de cashback. E é isso mesmo. Mas o ponto principal é, se você utiliza o Nubank, você não ganha nada. Então qualquer coisa que volte pra você é lucro, né? Porque se você não ganha nada e agora começa a receber 2,50 por mês, já é um bom começo. Se você colocar esses 2,50 no ano, vai te dar aí por volta de 30 reais. E isso pode pagar talvez uma conta de água, uma conta de luz no seu mês aí. Te ajudar a pagar algum boleto. Se você tivesse isso só no Nubank, você não teria esses 30 reais a mais. Então sempre coloca as coisas numa janela de tempo maior, que aí você consegue ver o tamanho do benefício que outra opção pode te trazer. Pois imagina aqui, se você ficasse 5 anos no Nubank, você não teria ganhado nada. E se você escolhe outra opção, você já teria aí uma graninha extra nesse período. E a segunda opção de cartão de crédito é o cartão do C6 Bank. Todos os cartões do C6 Bank possuem o programa de pontos átomos. Ou seja, sobre cada real gasto, você ganha pontos que podem ser acumulados. E esses pontos não expiram. Ou seja, você pode acumular por 1, 2, 3 anos. E depois de acumular alguns pontos, você pode transferir para companhias aéreas, para comprar passagens de avião. Você pode trocar por produtos por dentro do app. Ou até mesmo trocar por dinheiro, que o dinheiro cai na hora na sua conta. E o C6 Bank também possui os aceleradores de pontos. Obviamente, são pagos. Então, você paga esse plano para acelerar, para aumentar o ganho de pontos. E aí, você vai conseguir ganhar mais pontos na utilização do seu cartão. No plano gratuito, no cartão sem custo, ele já ganha pontos. Mas, como eu falei, você pode assinar esse programa de acelerador e ganhar mais pontos ainda. Nós já temos um vídeo onde nós explicamos tudo sobre esse programa de pontos C6 Átomos e também o programa de aceleradores de pontos. Esse vídeo você vai encontrar aqui em cima e também na descrição desse vídeo, que você pode assistir, então, depois de concluir esse nosso vídeo agora aqui. Mas vale lembrar, pessoal, o cartão de crédito, já de entrada, que é o Gold do C6 Bank, ele já libera o programa de pontos Átomos. Você já está acumulando pontos que não expiram. E você pode aproveitar esse benefício e, no médio e longo prazo, trocar esses pontos da maneira que você achar mais adequada para você. E a terceira opção, essa não é gratuita. Você precisa ter pelo menos um gasto de R$2.000 por mês no seu cartão, mas vale a pena pelo número de benefícios que ele entrega. Cartão do Pão de Açúcar. Você ganha um ponto por cada real gasto. Então, por exemplo, se você gastar R$2.000 por mês, você vai ganhar R$2.000, que no ano você terá R$24.000. Se você souber utilizar esses R$24.000, você pode ganhar uma boa grana aí com eles. E esse é o cartão do Pão de Açúcar. Você pode escolher ele nas opções Visa ou Mastercard. Precisa ter uma renda mínima aí de R$2.500 e uma anuidade que você vai pagar por ano de R$405, ou R$12 de R$33,75. E como eu citei anteriormente, para cada real gasto, você ganha um ponto. Como comentamos, para quem entende de milhas, esse é o melhor cartão do Brasil. Só que para compensar esses R$33 da anuidade que você vai ter todos os meses, você vai precisar gastar um valor aí superior a R$2.000 no cartão todos os meses. E se você quer entender melhor como funciona esse negócio de ganhar pontos, ganhar cashback, seja com cartões ou com investimentos, você pode nos seguir lá no nosso canal do Instagram, onde a gente tem conteúdos diários sobre vários assuntos. E você vai aprender como ganhar mais, gastar bem e investir melhor. E você que utiliza só o Nubank, depois dessas três opções que nós passamos aqui para vocês, qual mais chamou a tua atenção? Deixa nos comentários. E se você utiliza o Nubank e decidiu que mesmo depois de conhecer essas três opções, você ainda vai continuar com o roxinho, justifica aqui nos comentários, comenta o porquê que você ainda prefere o Nubank comparado aos outros cartões. Queremos saber isso aqui de vocês. Em resumo, né, Cleiton? Se você quer dinheiro de volta, vai de Banco Inter. Se você quer acumular pontos para decidir o que vai fazer depois, vai de C6 Bank. É isso aí. Se você quer estudar mais sobre milhas e você gasta mais no seu cartão de crédito, né, então vai do cartão Pão de Açúcar. Mas lembra, você tem que gastar mais do que R$2.000 por mês para compensar esse custo que você vai ter aí dos R$30, né, de mensalidade para ter acesso ao cartão. É isso aí. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. E comenta aqui embaixo se você vai continuar com o Nubank ou vai migrar para outra opção aí, tá bom? Esse é o próximo vídeo. Esse é o próximo vídeo. Nossa, de onde é que isso aí leva? Tá bom, esse é o próximo vídeo. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Até a próxima.